Olha a nova operação do departamento de repressão ao crime organizado, prende nove faccionados e prende um adolescente. Reportagem de Três Oliveira, na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! O alvo rendido pela polícia integra o bonde dos 40. Um total de nove faccionados foram presos e uma adolescente apreendida durante as diligências da operação Draco 66. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O material apreendido está sob sigilo da polícia. Essa ação de hoje teve como objetivo dar cumprimento a doze mandados de busca e apreensão nas quatro zonas da capital, nove mandados de prisão temporária, uma apreensão de uma menor de idade. Todos esses indivíduos, eles têm vínculo com uma facção criminal, já estavam sendo investigados pelo Draco. Continuaremos com esse inquérito policial e eu tenho certeza que no final da investigação nós conseguiremos arrecadar provas suficientes para que eles sejam denunciados pelo Ministério Público e sejam sentenciados pelo Poder Judiciário, justamente por integrar uma facção criminosa. Os faccionados presos desempenhavam ações para o grupo criminoso. Com as prisões deles, a polícia passa a trabalhar com informações privilegiadas em uma investigação que pode revelar novos alvos e evitar crimes no Estado. O objetivo dessas buscas é arrecadar informações até para vincular realmente esses indivíduos a essas facções criminosas. Iremos trabalhar todas as informações coletadas no decorrer do dia de hoje e eu tenho certeza de que no final da investigação elas serão provas suficientes para que esses indivíduos sejam sentenciados por integrar essas facções criminosas. 66 operações e 44 criminosos presos. Esse resultado para a polícia está surtindo efeito nas ruas. A gente observa uma redução muito grande nos índices da criminalidade aqui no Estado do Piauí. Isso é fruto desse trabalho conjunto, é claro que o Draco tem relevante participação e a gente também tem observado um enfraquecimento por parte dessas facções criminosas. E a partir do momento que a gente deflagra essas ações, retira esses indivíduos de circulação, a tendência realmente é que eles sejam enfraquecidos, principalmente em razão dessa nova metodologia de gestão e dessas ações aí de todo o sistema de segurança pública piauiense.